Fala galera, aqui quem falou é o LMK, e olha só que legal, esse daqui é o Zenitsu, acho que todo mundo conhece, né, do Kimetsu no Yaba. Cara, eu achei essa figura lá no camelô, né, eu vou ver se eu boto no título aí qual que é a linha dela, né, o nome original, porque eu não faço ideia, mas essas figuras são bem recorrentes até, saiu bem em seguida que saiu o anime, tem essas figuras, eu sempre tô de olho, tem tipo quase todos os personagens, antigamente só tinha os principais, mas como a linha original foi fazendo mais, tipo, tem todos os Hashiras já, se não me engano, tanto falso quanto pirata, certo? Eu comprei 4 bonecos, tá, eu comprei o Zenitsu, o Tanjiro, a Nezuko e o Tomioka, eu comecei com o Zenitsu aqui, tá, e aí durante os próximos sábados vão ter outros vídeos. Aí, comentem nos comentários aí, qual o próximo review que vocês querem? Tomioka, Tanjiro ou Nezuko? Botem nos comentários, certo? Vamos lá. Cara, essa figura é bem legal, ela vem com uma basezinha aqui, eu falei figura, né, mas dá pra usar pra figura também, não é uma figura de ação, mas é uma figura, né? Ele é bem bonitinho, cara, ele vem com essa base que aí eu já não vou concordar, não é tão bonitinha, é uma base de acrílico com umas lantejou, sei lá, mas é legal. Eu não tirei nem a figura da embalagem, foi agora, então não sei se ele tem uma estabilidade boa sem a base, certo? Visualmente a figura é bem bonita, mas vamos ver a altura dele, né? Eu acho que ele não vai conseguir, ah, conseguiu, ele consegue ficar de pé, vamos ver aqui qual o tamanho dele. Então daqui, né, vamos ver qual que é a altura dele, eu acho que ele é bem baixinho até, ele tem exatos 15 centímetros, né? Então, eu tenho uma dúvida, vocês se lembram daquele Tanjiro que eu tenho, né, da Figma Pirata? Que é uma figura muito legal, vamos ver se eles estão na escala. É, infelizmente, não. Tanto proporção de cabeça, mãos e etc, o Zenitsu tá bem mais alto, né? Sendo que eu vou fazer os três bonecos, né? Eu até tenho já no Inosuke, mas é bem fininho. Eles têm mais ou menos a mesma altura, tipo, eu já vi, tá? Mas eu não lembro. É entre 1,60 e 1,70, tipo, o Tanjiro tem 1,64, o Zenitsu 1,65 e o... Tá ligado? É literalmente isso daí, então... Eu não sei, ele não tá tão na escala. Vamos comparar agora ele com um Naruto. Tô brincando. Com o Goku, é o Seagat Guards, o Super Saiyan Blue. Então, né, ele não tá nem na escala... Eu acho, eu posso estar errado, né? Que, diferente dessas duas figuras aqui, eu não sei se o Tanjiro é, né? Mas o Goku, ele é naquela escala de 12, né? A gente sabe. 12 barra 1. Esse daqui, eu imagino que ele seja uma escala um pouco maior. Tipo, dos McFarlane, Marvel Select, tá ligado? Ele provavelmente deve ser na escala, tanto que, né, ele é um adolescente, ele tem que ser... Aqui, ó, vou comparar. Ele tem que ser desse tamanho assim, menorzinho que o... E ali ele tá altão, né? Então, vamos ver essa figura de perto. Olhar um pouco a base aqui de volta, né? Ó, ela não tem muita coisa, é uma base redonda, como vocês podem ver aqui. Simplesmente isso. Drago, o moleque caiu. É uma base redondinha. Tanto faz, como tanto fez. Sinceramente. Mas, bom que veio, né? Vamos ver agora a red dele. Deixa eu só ligo o flash que fica melhor pra vocês, ó. Melhorzinho. A figura até que tá legalzinha, mas ela tá meio que suja, parece, né? O plástico dessa figura eu não gostei muito. Tu vai dizer, ah, é por causa da luz, não. Ele é realmente brilhoso, como vocês podem ver aqui. Pelo menos nessas partes aqui. É aquela cara de triste dele. Bem legal até. Representa o personagem dele. Ou ele tá morrendo de medo, ou ele é meio... Ah, tanto faz, como tanto fez. Ou ele é fodão, mas é quando ele tá dormindo. Pelo menos na primeira temporada, né? Eu não assisti a segunda aí também. Vem a katana dele aqui, grandona. Ó. Vai até lá embaixo, a bainha. Muito legal isso. A mãozinha, né? Como se tivesse uma segurando e a outra aqui pra tirar ela. Os pezinhos aqui, as pulainas dele, por assim dizer. Olha, o tamanho da perna do Zenitsu. O homem tá brabo. Os pezinhos. O que é engraçado com os pezinhos dele, pelo que eu tô vendo aqui, são do mesmo tamanho do Tanjiro. Porém, o personagem é bem maior do que o Tanjiro. Ele tem essa capa aqui, não dá pra tirar. Mas eu já vi que tem uma coisa meio ruim nesse neco aqui, ó. Ele é meio oco, como vocês podem ver aqui, ó. Um plástico oco por dentro, infelizmente. Ele não tem nenhuma articulação sequer. Como vocês podem ver, infelizmente. Mas vamos dar uma olhadinha nele, né? Bem, ele vem com aquele traje por baixo aqui, né? Que são dos caçadores de Oni. E é aquele manto que aí cada um escolhe o que é, basicamente, né? Esse manto aqui é feito cheio de triângulos, né? Bem legal. Tem a katana dele que não tá com muito detalhe. Isso é meio chato, porque é uma coisa que eu acho muito legal no anime. Que cada um tem sua katana e ela tem um desenho diferente. E o formato da lâmina é diferente. Tanto quanto o Tanjiro tem a katana preta dele. Ele já tem essa daqui, já que vem mais pro amarelo, né? Pro relâmpago. E o Inosuke tem a dele toda quebrada lá. Que é muito bom ele quebrando com a pedra e o cara quase matando ele. Né? Essa figura aqui pirata tem duas versões. Ela tem essa aqui que é um pouco mais fininha. E tem uma mais bonitinha que é mais parecida com a figura original. Em vários aspectos. Tanto na pintura, quanto detalhes, quanto em tudo mesmo. Mas essa figura foi bem barata. Eu não me lembro quanto eu paguei. Porque eu comprei as quatro e eu não lembro do valor. Mas em torno de mais ou menos 20 reais, assim, eu paguei nela, se eu não me engano. No total, assim, dividindo. Então foi esse o review, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa figura aqui é bem legalzinha. Eu acho legal. Porque, cara, a Demon Slayer é um anime recente. E tem tantos... Esses bonecos aqui tem quase todos os personagens. Do anime inteiro, realmente falso. Tipo, esses dias eu fui numa tabacaria aqui perto da minha casa. E tinha, cara, todos os Hashiras lá, tá ligado? Isso é muito legal. Tinha até o... Agora eu não vou lembrar do nome do personagem. Mas aquele inimigo, aquele Oni que o Tanjiro na primeira temporada arranca a cabeça dele. Tá ligado? É bem legal isso, então. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o Zenitsu de Demon Slayer. Essa figura aqui é piratinha, mas é bem legal. Não vou deixar o link na descrição, pois bem, eu comprei numa loja física aqui na minha cidade. Então, fui! E aí E aí